Acho que muito feliz, acho que o grupo todo se apresentou, apresentamos cedo, nós temos, queira ou não, um bom período para nós se adaptar, uma nova formação, um novo estilo de jogar, um grupo, queira ou não, bem dividido, tem um grupo da base, mas tem bastante atletas novos, então acho que vai ter um campeonato regional que a gente vai organizar, então acredito eu que até chegar à liga aí nós vamos ter um bom tempo, então estamos bem felizes por conseguir, já em fevereiro, apresentar, a gente está praticamente desde dezembro com essa equipe fechada, Eu acho que foi o Braseiro e o Basílio só, que foram os que vieram depois, o resto já estavam fechados desde dezembro, então acho que a diretoria não mediu o esforço, está trabalhando desde 2018, mesmo com a eliminação nossa, na próxima semana da eliminação nós já começamos a trabalhar, então acho que a gente está muito feliz por isso, espero eu que a gente consiga colher frutos na frente, a gente vem colhendo frutos, é claro, a gente não consegue o acesso às vezes, mas não é só isso, a entidade hoje, acredito eu que está chegando quase a 500 alunos na base, com o projeto mais arrojado no adulto, com o investimento maior no adulto, então acho que a gente está colhendo frutos sim ao longo do tempo, mais apoiadores esse ano, então a gente está ficando muito feliz com tudo e espero que agora a gente vá engrenando e vá alinhavando as coisas e aos pouquinhos as coisas boas vão acontecendo. Como dirigente ainda, Davidson, como você vê o investimento para a formação desse grupo com novidades com relação aos anos anteriores? Um investimento bem mais pesado, a gente, quer ou não, teve de buscar mais recursos e ainda estamos buscando mais alguns recursos, ele não dobrou, mas ele aumentou bastante, então acredito que pelo menos um terço disso foi aumentada a arrecadação e precisa arrumar um pouco mais, mas é um investimento pensando no quê? A ideia nossa é ser campeão, é ser campeão da Liga 2, que hoje é conhecida como Liga 2, é sim, a gente quer muito jogar a Liga Gaúcha, que agora seria a Série Ouro, para o pessoal que ainda está meio entendendo essa questão de Liga e de Série Prata e não, então vai se chamar Liga 2 pela Liga Gaúcha, que seria uma Série Prata, mas a gente vai querer com certeza o acesso dela, o título dela, para jogar a Liga da Divisão de Elite com os grandes. Assim como muitas equipes, o Lagoa não participou da Assembleia convocada pela Federação na tarde desta terça-feira. O que chegou para ti dessa reunião, Davidson? A princípio só há boatos, não mandaram um ofício pela Federação dizendo às equipes, conversas, tem 17 equipes no total, onde existia até ano passado mais de 60 equipes, colocando a Série Bronze, então dá para ver o descontentamento de todas as equipes com a Federação, e a Federação achou que as equipes não iam se voltar, que era só boatos, e se voltaram, e estamos nos organizando para um campeonato bem melhor, essa própria Copa Regional, que vai jogar Amaral, Passo Fundo, Lagoa, Cerca e Carazinho, a Liga já vai fazer parte dela, já vai fazer uma administração nela, e a ideia é ter um calendário já para 2020, onde esse campeonato vai ser os campeonatos regionais antes, depois vai entrar os estaduais e no final do ano ainda vai ter um campeão dessas Copas para jogar, então a gente já está, a Liga já está pensando nos clubes e em movimentar os clubes pelo menos em 10 meses, aí fica mais fácil para nós como dirigentes contratar um atleta, fazer um contrato em 10 meses, hoje os clubes fazem contrato com alguns atletas em 10 meses e jogam 6, 7 e tem que pagar os outros 3, então é muito difícil, hoje é muito difícil fazer o futsal, e acreditei que com essa união dos clubes, a Liga, o próprio estatuto da Liga diz que são os clubes que fazem a gestão dela, vai nos facilitar muito, e não é à toa que tem 95 equipes cadastradas na Liga, e agora temos esse congresso dia 23, que provavelmente vai confirmar as 12 oficialmente, que vão jogar a Liga 2, que seria a Série Prata, estamos muito felizes, acho que vai ser um belo campeonato, acho que vai ser, é claro que algumas coisas, numa mudança, num processo de mudança, talvez a gente ainda sofra com algumas coisas, mas eles querem manter já uma base, o que está dando certo com a federação vai ser continuado na Liga, e com mais respausos, como patrocínios que vêm uma porcentagem para clubes, como bolas que só falam que dão, esse ano certo vão dar, então existem muitas outras coisas, taxas mais baixas, transferência de atletas, porcentagem para o clube que transfere, então muitas outras propostas que a Liga nos colocou favorecem muito mais as equipes, então acho que não é à toa que todo mundo se voltou para a Liga e acrediteu ser um belo campeonato. Para finalizar, tem data já essa competição de pré-temporada, Davidson? Tem data, estreamos a princípio dia 17 de março em Maral, jogamos num domingo, o Maral pediu para os jogos ser no domingo. Um jogo só? Um jogo lá, um jogo só, não tem, então o próximo jogo nós jogamos em casa contra Passfundo, se eu não me engano o próximo é em cerca, no Casca, em cerca, e depois nós temos Carazinho, que é em casa também, classifica os quatro melhores, o primeiro colocado pega o quarto, o segundo pega o terceiro, num jogo só, de melhor campanha decidido em casa, e a final vai para a melhor campanha do geral. Então é um campeonato que a gente quer fazer tiro curto, 45 dias no máximo, e se Deus quiser, eu acho que a gente vai conseguir esse objetivo, talvez não conseguir um título cedo. Mas já garantiu uns quantos amistosos, né? Com certeza, vários amistosos, e está para já surgir mais um com o Parobé dia 30 de março aqui em Lagoa. A gente está definindo algumas coisas, mas muito provavelmente o que vamos fazer.